Fala galera, estamos de volta aqui na nossa jornada aqui do Mito no PVZ E eu sou o Al, e serei muito bem-vindo Aqui nós chegamos a ganhar a planta carnívora no último episódio E podemos ver que agora podemos escolher as plantas que vamos poder plantar Começar pelo giró, só gosto de deixar organizada Pegar a noz, pegar o gelinho, o gelinho não gosto não Pegar a carnívora, eu acho que o gelinho Sei lá, ele deixa as coisas menos hardcore, vamos falar assim Porque você vai pegando as plantas, aí o zumbi vem em câmera lenta e tal Acho que não é legal não Não gosto de rapidez Uma coisa que eu sinto saudade é do Plants 2 Porque lá é muito rápido Eu sou meio agitado, e aqui está demorando um tiquinho para conseguir passar as coisinhas Eu nem vou gastar recursos, pessoal Acho que eu já aqueci, no último episódio eu plantei a batata mina aqui E acabei deixando o zumbi comer ela e comer o meu girassol, foi triste Mas agora eu já reacostumei aqui com o timing do jogo Então, muito mais fácil Nessa tela aqui eu vou tentar ganhar da maneira mais rápida possível E vou fazer muito recurso, muito rápido, tá? Então eu vou gastar muita cereja, vou gastar muito carnívora e muita mina O foco vai ser esse, ganhar rápido É, talvez não esteja, tipo, nesse começo aqui tão rápido Porque eu estou aumentando os recursos Aqui a gente já testa a planta carnívora Eu não sei nem onde Não vou testar a planta carnívora não, gente Não vai ser bom Ficar de boa aqui Hum, ali deu ruim, será? Vamos ver, né? Que nem eu disse, estou reacostumando com o timing Nossa, que timing bom você está Você está com um timing maravilhoso Você está acertando todos os seus movimentos É, pessoal, estou reaquecendo aqui Mas está difícil, está difícil Estou louco mais porque eu plantei as aqui sem querer no lugar errado, né? É, faz muito sentido esse negócio, hein? Ah, vamos começar a zoar aqui um pouquinho pra cá, ó Pega só duas Duas Espalha-ervilha, tá bom Aliás, por que eu coloquei aqui? Não fez sentido, né? Nossa, está meio doido, né? Nossa, não fez o menor sentido, galera Tipo, nossa Zero Aqui eu vou ganhar tempo ali embaixo Bom Às vezes faz sentido, não faz sentido Isso faz tudo parte de um plano maior E é um zumbi seu gramado Pô, eu estava vendo um jogo de celular, gente Chamado PKXD Vocês já ouviram falar? Vocês curtem? Friends Friends? Acho que eu já ganhei, hein? Eu vou porque vamos Uau É um mito e tal Ah, galera Estou sentindo saudade das transmissões ao vivo Estou chateado Eu gosto de transmissão ao vivo Acho muito engraçado Interagir com vocês Vocês ficam zoando Ficam zoando Ficam zoando Fica difícil de julgar, né? Mas Por acaso Que é muito comentário Não esse tempo Mas Fica legal Vamos dar um tiquinho aqui Com certeza a carnívora vai comer dali, não vai? O que vocês acham? Eu acho que sim Será? 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 Que delícia Que delícia Ah, está muito fácil, né? Esse comecinho aqui é muito Muito Sei lá Muito easy Nossa, a alva é tão boa Que eu estou achando fácil É tirando os erros que eu fiz no comecinho, né? Sem reacostumar a jogar Mas tudo bem Ah, uma onda de zumbi está vindo Não Não Nós vamos perder Não Pessoal Estamos na hora final Socorro Au, não Está muito perigoso Ah, só que ia demorar demais ali embaixo Despedir Acabou Aqui em cima também já colocou um carinha a mais ali, ó Cansei também, ó Como logo e Nossa, a alva acabou com os zumbis Você é nosso salvador Au, au, au Agora foi tipo um cachorro latindo De alguma forma diferente Uau, uau, uau Agora eu vou Vai seguir o mesmo plano Só que Um disparo de brilho normal É isso Então bora, galera Bora Nossa, eu gostava do Planets 2 Porque tinha um botão de acelerar aqui Vai ficar Muito rápido Mas quem quiser Assistir o vídeo acelerado É só fazer colocar em 2x Que vai ficar A ver se o meu negócio Não está acelerado E vai ficar Dando os zumbis Mas eu vou estar vendo Em boa velocidade Entendeu? Podia ser esse botão aqui De acelerar as coisas Que legal Chegava mais rápido As coisas Vamos ver Estou precisando do meu clique do mouse Galera Oi, o Planets 3 Esses Planets que lançam Demoram infinito Para lançar E quando lança Dá trabalho ter Não sei nem ter o 3 Não sei nem se lançou Como é que tem Eu vi uma galera Já fazendo uns gameplay Só que sei lá Eu sei que eu não tenho Até hoje esse Planets Eu precisava conseguir Essas coisas O pessoal da Pop Pop Cup Games Podia me dar Fica a dica aí Se por um acaso Alguém dá para o Pop Estiver assistindo Dá para nós O acesso antecipado Aos jogos Na franquia Por favor Obrigado O mito agradece Viu? Fazendo barulho aqui Eita, deu certo O mito agradece Agora já era galera Ganhei Só vou colocar Disparar-ervilha dupla E tá ok Tá ótimo Embaixo já tá Muito controlado Já tô conseguindo Prestar mais atenção É que eu acho Que é mais da galera Da antiga Vocês lembram Quando eu ficava Fazendo a live E às vezes Ficava fazendo Uma assim Improvisada E jogando A gente doela bastante Vamos ver se os vídeos Chegam na galera antiga Talvez o Youtube Para recomendar Os vídeos Até para os inscritos Antigos Porque eu Tava demorando Muito para postar Mas Vamos que vamos O desafio é Vamos postar Vou postar todo dia Pessoal Fica de olho no canal Se inscreve E pede jogo Que sendo possível A gente traz Sabe? Tá ligado? Que aqui O negócio É feito ao pedal Nossa Demora muito Para o zumbi Até sona Às vezes Vamos Vamos zumbi Eu não tenho o dia inteiro Eu tenho que Eu queria passar Mais uma tela Como é que eu vou Bater o record De todos os recordes Todos estão contando Com recordes Uau Eu não sei Eu já fiz esse jogo Mil vezes Com recordes Eu tô achando Um canal de um cara No Acho que era No facebook Nossa Ele zerava os jogos Muito rápido E o objetivo dele Era ficar zerando Em Em tempo diferente Tipo Eles Forçava O máximo possível Para zerar mais rápido E Mais porcentagem Do jogo Ah Impressionante Em jogos Que eu não só vi Até hoje Tem jogos muito difíceis Tipo Super Mario Eu nunca só vi Até hoje É muito triste Ah Você nunca salvou Não Mas podia Podia estar Podia estar na minha lista Acho que eu fiz um gameplay De Super Mario Galera Foi uma vez Há um tempo atrás Sinceramente Nunca salvei Talvez não tenha me dedicado Tanto Acho que dá pra Dá pra melhorar Vamos dizer assim Então segue a dica Dual Conselheiro Você pode sempre melhorar Basta treinar Basta treinar E acreditar E assim A vida vai mudar Esse é o conselho Que um zumbi te dá Esse é o conselho Que o David Te disse Mas diminui até o volume Pra continuar a falar O Al gosta de rimar O Al gosta de jogar O Al gosta de ganhar E do zumbi derrotar E aqui eu vou terminando A minha jogatina Nossa Na verdade não Ainda falta Alguns minutos Na timeline Ou Au Não faça isso Não derrube o vídeo antes Termine os 12 minutos Que é O tempo das gameplay Todo dia Algo diferente Que você vai falar Mas tem uma gameplay Sempre contente Pra Compartilhar Salve salve Nossa galera Que incrível né Ah vamos acelerar esse processo aqui Que tá muito 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 Lento Vamos ganhar Vamos ganhar Vai Ganha Ganha Gente muito lento Muito lento Oh Falando sério pessoal Quem tiver o Plants vs. Zumbis 3 Isso não Eu vou procurar também Eu vou procurar Mas quem tiver Já souber o esqueminha aí Que vocês sabem Que são mitos Dos Little games Da vida Já passa Pra nós Que eu já pego Já coloco Já pá Eita Eles vão comer Lá em cima Ah Pensei que ia perder Lá em cima Tava emocionado Já Eba Eu acho que é Muitas habilidades É muitas plantas Oh não Nos zumbis famintos Estão chegando Não Temos que fugir Para as colinas Não Ah você vai perder Tudo Não Nossa Eu vou perder A gente tá chateada Oh Não Não Você explodiu Todos Cara Por que você fez Isso Quer saber Vamos ver se ele Consegue passar Do balde Ali Rapidão Ele chega Chega assim Olha Hoje não teve Nem barulho De cachorro Não teve barulho De nada Conseguimos fazer Gameplay Silêncio Olá Eles vão fazer um lanche Para tacar sua Casa Tudo bem Tudo bem Não quero que vocês Façam um lanche Não podem fazer lanche Eu posso fazer lanche Vocês podem fazer lanche Estão Todo mundo pode fazer lanche Ah que delícia Que maravilha Então Eu ia terminar o vídeo Por aqui Mas Aqui a gente pode passar Não Para Para Que dá para passar De boa Super tranquilo Vamos fazer juntar Vamos fazer juntar Os zumbis E vamos destruí-los Os zumbis Vão ser derrotados Sabe por que o momento Eu pensei Eu pensei sinceramente Por um momento Eu pensei por um momento Que era Bolicho Sabe Sério É de verdade Eu pensei que era bolicho Eita Eu acho que Vamos escuro Galerinha Eu disse que era Tipo boliche Nossa Não é boliche Gente Que pena Você é maluco É muito Maluco Uau É doidão Ele vai perder Vai não É só Explodir aqui Todo mundo Nossa Aqui vai demorar demais Não tem paciência não Faz isso não Você tem que ter paciência Você é nosso mito Os caras Tem que ter Tentado Comigo aqui Do balde Nossa Que estratégia Esquisita O pessoal Aqui está Está complicado Deixar ele Passar direto Para ele explodir Ia ser tão demais Tão incrível Tão incrível Eu sei gente Eu sei É que está muito fácil Eu quero telas difíceis Telas complexas Telas que eu perca Ah come logo Vai Uou Que olé ali em cima Vocês viram no replay O zumbi Deu um olé Na minha banda carnívora Eita Isso foi um absurdo Não gostei dessa situação São folgados Esses zumbis aqui Também Só de raio Eu vou explodir Todo mundo Jazz aqui Também Colocar aqui Colocar aqui Para explodir Também Ah não detesto Deixar além Então está bom Ah está demorando demais Come Uau está doido Doido Deixe seu comentário O Dave pirado Me deixou Muito mais pirado Do que eu já era Agora eu estou mais doidão Do que sempre Uau é Doido Doido Mas é galera Vocês estão como Vocês estão de boa Estão tranquilos Eu não entendi Por que eu fiz aquilo Mas tudo bem É que tem muita planta Está muito fácil Gente Está muito Muito fácil Muito fácil Muito 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 baba Sabe Muito 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 Explode Oh Não Não acredito Tu Explodiste Não Não Zumbi Zumbi Não Não creio Ó galera Se eu perder Alguma tela Vocês podem zoar Vocês podem zoar Essa gameplay Vai ser limpa Não vou perder Nenhuma vez Claro Vai perder Uma plantinha Ou outra Vai ter Uns erros Leves Mas eu não pretendo Perder nenhuma Tá Então eu vou Ficar no desafio Nossa O vídeo de 12 Ficou com 14 Já Nossa Você está com bônus É assim Assim Ficou muito cool Curto Os outros vídeos Esse aqui Tá longo Não sei A WC é 12 minutos Galera 12 minutos Por vídeo Então Estamos Tá passando Nosso tempo Estamos ganhando Estamos ganhando Explodindo Dinâmina ali Nossa Que zumbi Cara de pau Nossa A planta carnívor Ali embaixo Tá Tá indo bem Demais Parabéns Vem Vamos ver se ela consegue Agora Agora eu gostei Vamos ver se ela consegue Matar alguém Nooooo Nossa Tá tão legal Vou enganar esse aqui Ele vai pular a planta Vai desvia Desvia garotão Vai pula 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 Tão mal Ele tava me ganhando Assim toda hora Tava pulando meus negócios Aqui Eu não gostei não Tive que enganá-lo Pra ele pular E Pula Explodiu Que loucura Que loucura Que loucura Que loucura Rapaz Que loucura Será que ali embaixo A plantinha Vive Até o final Eu não queria gastar A toa Nenhum recurso Aqui pra poder vir Mais coisas interessantes Tá sabendo Vou tirar aqui Vou tirar aqui Tô nem aí Vai ser Vai ser a estratégia Dessa última Dessa última ordem Aqui Vai ser o mais forte possível Pode vir Pode vir com força Pode vir Pode vir Que eu vou derrotar Todos vocês Eu sou o Al O mito e tal E agora Vou dar like Os carinhas Vão ser derrotados É só esperar E dar um clique E ali em cima Conquistador Eu ganhei uma conquista Nossa Você ganhou uma conquista E vamos finalizando Nosso lindo episódio O cara ganhando cogumelo Cogumelo É You got new plants Oh my god Puff Blablabla Nossa My English My English is very bom Hein galera Muito bom Fiquem nos comentários Aprendam a falar inglês Aqui com o Al E vamos ficando por aqui E até a próxima Quem puder dá um like Deixar no comentário Tô saudade de vocês E é nóis Falou e fui Tchau 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 Tchau